Le jardin, o jardim, o jardim, le jardin fleuri, o jardim está florescendo, o jardim está florescendo, le fleur, a flor, a flor. Le fleur parfum, os perfumes das flores, os perfumes das flores, l'herbe, grama, grama, l'herbe pousse, a grama cresce, a grama cresce. Le nu, o nu, o nu, o nu, o nu, o nu des voiles, o nu revela, o nu revela. Le vêtement, roupas, roupas, le vêtement à bille, os vestidos de vestuário. Os vestidos de vestuário. Le manteau. O casaco. O casaco. Le manteau recheve. O casaco esquenta. O casaco esquenta. Le chapeau. 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 Le chapeau coiffe. O chapeau. O chapeau. La main. A mão. A mão. A mão treme. A mão treme. Le doigt. Dedo. Dedo. Le doigt pointe. O dedo a ponta. O dedo a ponta. Le oi. O olho. O olho. Le oi voa. O olho vê. O olho vê. Le oi voa. O oi voa. A o oi voa. A o oi voa. L'oreille entende. O ouvido ouve. O ouvido ouve. O oi voa. O neve. O nariz. O nariz. O nariz. O nariz. O nariz respira. O nariz respira. O nariz respira. La bouche. A boca. A boca. La bouche deguste. A boca tem gosto. La langue Linguagem Linguagem La langue gutte A língua tem gosto. A língua tem gosto. Le don Os dentes Os dentes Le don mâche Os dentes estão mastigando. Os dentes estão mastigando. Le poisson Peixe Peixe Le poisson nage O peixe nada O peixe nada O oiseau O pássaro O pássaro O pássaro está voando. O pássaro está voando. La mer O mar O mar O mar O mar La mer ondule O mar ondula O mar ondula O mar ondula La rivière Rio Rio La rivière coule O rio flui O rio flui Le lac Lago Lago Le lac miroite O lago brilha O lago brilha La montre O relógio O relógio La montre indique O relógio indica O relógio indica Le couteau A fac Le couteau coupe A faca corte A faca corte La fourchette O garfo O garfo La fourchette pique O garfo pica O garfo pica La cuillère La cuillère La cuillère remue A colher mesh A colher mesh Le ver Le ver Vidro 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 Le ver contient O vidro contém O vidro O vidro contém O vidro contém O vidro contém La cuillère A faca corte A faca corte